Na novela As Aventuras de Poliana, Poliana vai ficar frustrada ao descobrir que sua tia descobriu tudo sobre o acidente. Luisa perguntará a Poliana que descobriu tudo sobre o acidente e fala que o Cé ficou muito nervosinha e empurrou com tudo na parede. Lorena fica escutando tudo atrás da porta e vai correndo para o clubinho para comunicar o que descobriu sobre o Esté. Ela revelará aos meninos que descobriu tudo que a suspeitam deles estavam certo. A Esté que empurrou Poliana e a causou o acidente. Verônica descobre o disfarce de Roger lá na comunidade. Ela denunciará ele que irá preso. O pai de Yasmin, Gael e Benício vão até a casa deles para comunicar algo. E Filipa fica muito feliz por ganhar o papel principal da Dorit no Mágico de Oz. Eles também adaptaram um personagem especial para a Poliana, pois agora ela está na cadeira de rodas. Então esse personagem vai ser adaptado por Elô. E no último capítulo vai ser muito emocionante. Poliana voltará a andar, Luísa e Marcelo se casarão e Roger irá preso. Débora também, após o nascimento do seu filho, ela irá presa. E vários acontecimentos muito legais. Prontinho, esperando para a segunda fase de As Aventuras de Poliana, que acontecerá em 2021. Se você gostou, deixe o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.